Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Para você que está chegando aqui no meu canal, a TV Saúde Quanto é um programa semanal onde eu respondo perguntas, tá? Então, eu gostaria de pedir para você curtir, se você gostar do conteúdo, compartilhar com as pessoas, porque esse canal é totalmente voltado para o desenvolvimento pessoal, para ajudar as pessoas a se empoderarem, a usarem a sabedoria do seu corpo para se autocurarem, a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais empoderada e mais harmônica, mais tranquila, onde elas acessem a inteligência inata do seu corpo-mente, tá? E também deixe o seu comentário, né? Lembre de deixar o seu comentário, a sua pergunta, porque pode ser que na próxima TV Saúde Quanto quem sabe eu possa estar respondendo a sua pergunta. Vamos à pergunta de hoje, que é a pergunta da Valéria Moura, né? Ela disse o seguinte, é bem interessante a pergunta dela, e ela disse, como você sabe, a maioria das pessoas tomam remédios ansiolíticos e até mesmo para a depressão. Você disse que hoje não toma remédios, não sei se são desses que citei, mas como você conseguiu deixar de tomar os remédios, sejam quais forem? Querida Valéria, essa é uma questão realmente que faz parte da minha história de vida, né? Para quem não conhece ainda, eu fui uma criança que já nasci com problemas respiratórios, então eu passei a minha infância tomando muitos medicamentos, antibióticos, me via com a garganta inflamada, era aquele sofrimento que eu adorava picolé como toda criança, sorvete, minha mãe me vigiando, né? Teve uma vez que eu saí da loja do meu pai, fui para a sorveteria e botei um picolé no bolso para esconder de minha mãe, minha mãe do outro lado da praça, ei, tira o picolé do bolso e eu passei ali por aquele vexame incrível, né? Me lembro dessa história até hoje, né? E aos 10 anos eu fui, eu sou lá de Serra Talhada, no interior do Pernambuco, aos 10 anos eu fui para Recife, né? Porque o meu padrinho, que era método, disse, olha, com 10 anos você vai tirar as amígdalas e vai resolver seu problema, né? Então você vê como é que é a imunológica, mecanicista, que olha para o sintoma, então tirar o sintoma, só que as amígdalas faz parte do nosso sistema imunológico. Então eu tirei o sintoma e o que acontece é que eu fiquei mais doente do que eu era, né? Passei a ter problemas de alergia, asma, enfim, né? Então vivi uma tremenda angústia existencial, aos 15 anos eu vim morar em Recife e sofri muito até o início da minha vida adulta, eu vivi dependendo de medicamentos químicos, foi quando eu descobri a homeopatia e aí comecei a me tratar com as medicinas naturais e foi exatamente porque eu sou engenheiro eletrônico e apaixonado por física, deixei a engenharia para ensinar física por mais de 20 anos e era apaixonado por física quântica e relativística e aí foi quando eu descobri que a base científica da homeopatia era a física moderna, que é a física quântica e relativística e fui estudar as medicinas naturais e entender como, a partir do momento que eu descobri a homeopatia, eu consegui me curar. Eu fiquei muito impressionado, medicamento barato, medicamento sem efeito colateral e medicamento e o médico que busca entender você como ser humano, não é tratar do sintoma, é tratar do ser humano. Então comecei a mudar meu estilo de vida, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, então comecei a perceber que a minha mente também criava doença, minhas preocupações, as minhas angústias existenciais, a história que eu vivi, as experiências familiares, todos afetavam o meu estado de ser, ou seja, a minha saúde. Então eu comecei a entender que, na verdade, as doenças por trás delas existem uma oportunidade. A oportunidade é quando você olha para a causa da doença. O que acontece é que na medicina alopática, as pessoas que tomam medicamento para depressão e ansiolítica, elas nunca vão se melhorar de nada, porque elas estão ali combatendo sintoma, né? E a causa fica ali. Então eu já encontrei pessoas, quando eu atendia terapeuticamente, pessoas tomando de 10, 15, 20, até 40 anos. Eu atendi um senhor que tomou medicamento para depressão durante 40 anos. Tudo que tinha no mercado ele já tinha tomado. Mas nenhum médico estava preparado para ajudar ele a investigar a raiz da sua dor, do seu sofrimento. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Então por que é que eu hoje tenho mais de 30 anos que eu não tomo remédio e o meu plano de saúde é o meu estilo de vida? Porque eu entendi que a gente precisa, na verdade, é ter um estilo de vida que previne as doenças. Então eu me alimento bem, alimento os orgânticos, alimento de qualidade, faço atividade física, faço meditação, tomo banho de sol, contato com a natureza, entende? E aí quando o sintoma, quando eu adoeço em alguma circunstância, eu não vou tomar um remédio químico. Eu vou buscar exatamente entender a causa. Eu faço massagem, eu faço reiki, eu faço alguma terapia que me alinhe energeticamente, os meus chakras, os sistemas, o sistema energético do meu corpo. Porque quando você alinha o sistema energético estudado hoje pela ciência, você instala um programa de autocura. Porque cada centro energético ele está associado ao seu sistema imunológico, ao seu sistema endócrino, ao sistema nervoso. Então quando você equilibra, você equilibra os sistemas, são 16 sistemas do nosso corpo, eles entram em equilíbrio. E aí o seu corpo em equilíbrio, você pode esquecer, porque você está ativando o melhor médico do planeta, que é o seu médico interior, o seu médico quântico. E é dessa forma que eu me trato. E aí busco as terapias naturais, a medicina ayurvédica, eventualmente, a medicina tradicional chinesa, a medicina homeopática. Mas cada vez menos eu tomo menos remédio, porque eu aumento o meu estado de presença, meditando, fazendo atividade física e cuidando da matéria a nível da alimentação física. Alimentos orgânicos, alimentos saudáveis, cada vez menos produtos industrializados, cada vez menos produtos com agrotóxicos. Então com isso eu promovo a minha saúde no dia a dia e eu desenvolvi a autoconfiança que o melhor remédio está dentro de mim, que é exatamente quando eu ativo através dos pensamentos positivos, através do sentimento de gratidão, procurar agradecer cada vez mais por tudo que acontece na nossa vida, inclusive os desafios, muda a nossa química e aí você gera o ambiente da felicidade. A felicidade é um estado de espírito interior, que é exatamente a nossa capacidade de passar mais tempo com a mente amiga do que com a mente inimiga, ou seja, com pensamentos positivos, saudáveis, do que pensamentos negativos, onde a gente fica nutrindo os sabotadores. É dessa forma que eu me fortaleço interiormente, é dessa forma que eu fortaleço o meu sistema imunológico, é dessa forma que eu converso com as minhas células e me fortaleço, me nutro cada vez mais de alimentos e não de produtos alimentícios, então uma quantidade significativa de alimentos vivos, porque nós somos vida, alimentos que tenham vida, frutas, verduras, legumes, então coisas saudáveis, para que você possa trazer para o seu corpo a linguagem que ele entende de fato. E aí você faz como o pai da medicina dizia hipócrita, faça do seu alimento o seu remédio, faça do seu remédio o seu alimento. Também vejo coisas boas, ouço músicas de qualidade, não dou ouvidos para notícia ruim, e quase não ouço televisão, não vejo televisão, então eu crio exatamente um estilo de vida extremamente saudável, onde eu cuido da mente, do corpo, do espírito, ou seja, cuido das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e da espiritualidade. Fortalecendo a espiritualidade, eu estou num caminho que eu me sinto cada vez mais forte. Então é assim que a gente cuida de si, cuidando de si, você coopera com o seu corpo, e se você cooperar com o seu corpo, você vai estar entregando a quem realmente entende, a quem realmente entende. Nós temos uma tecnologia muito avançada e que se você confiar, você vai entender que toda cura, na verdade, é uma autocura. É você que se cura através da sua mente, da sua autoconfiança. E é dessa forma que eu me liberei dos medicamentos químicos e convido você a investigar essa possibilidade. Investigue porque isso é um processo, isso é um caminho. Foi um caminho longo de aprendizado, de estudo, de prática, de experiências. Por isso que eu digo, seja um cientista de você mesmo, de você mesma, para que você descubra o verdadeiro potencial, escondido, o imenso potencial de infinitas possibilidades que você carrega dentro de você. Se você gostou dessas reflexões, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam usufruir desses conhecimentos e a gente possa ter um mundo livre dessa dependência química, dos medicamentos, onde as pessoas vivam de maneira mais saudável, se alimentando de alimentos de verdade e cuidando melhor de si e transformando-os em cientistas delas mesmas. Um grande abraço, deixe seu comentário, a sua pergunta, quem sabe eu responderei na próxima TV Saúde Quanto.